Fala aí galera que acompanhou nossos shorts no YouTube e no Instagram Sportback Queria compartilhar aqui com vocês uma dúvida e queria a opinião de vocês nos comentários Vocês preferem que a roda seja mesmo de Viga Levem ou pode ser feito uma escola a la Kwid e que as calotinhas que parecem rodas de Viga Levem Não vão depois falar na internet, achou que vai estar enganando o consumidor, não Cara, isso aqui é uma calota, vocês sabem que o carro vai vir com calota Mas ela tem pra lembrar um pouquinho a roda de Viga Levem E aí, vocês preferem qual das duas? Uma que seja só parecida, mas que tenha um visual legal Ou uma que seja realmente roda de Viga Levem Comenta aí